Muito boa noite, com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, que nós possamos tirar bastante proveito dessa uma hora em que vamos estar juntos, procurando ampliar entendimentos e sentimentos à luz da doutrina espírita. Realmente é uma forma diferente da gente se posicionar nesse planetinha, né? Conforme dizia nosso irmão Zemanel, que ele adorava pegar o planeta, botar aqui, ele ainda falava assim, eu gosto de ver o planeta assim de fora. E ele agora está tendo a chance de olhar, né? Ele deve estar agora se esbaldando nisso aí, né, Magui? Ele olhava o planeta como um planetinha. E nada mais é, né? Porque diante da imensidão que existe aí, né? Nesses bilhões e bilhões de planetas, a Terra é uma poeirinha, não é nada. E depois a gente ainda fica falando, você sabe com quem você está falando, né? Igual uma palestra que foi apresentada aqui. Realmente, nós não somos nada, nós precisamos sim nos esforçarmos em crescer espiritualmente para sermos alguma coisa, né? Nessa imensidão que povoa a humanidade, que povoa os planetas. Aí depende de cada um de nós esse esforço no crescimento espiritual, né? Então vamos procurando já interiorização, harmonização para fazermos a nossa prece, né? Para passarmos para o nosso irmão Washington, que falará hoje sobre um tema fantástico, mediunidade, né? Muito bom. Então vamos fazer a nossa prece. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esse encontro que estamos tendo, onde juntos vamos ampliar o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. E que o nosso irmão que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Washington. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos para desenvolvermos, né? Ampliarmos o nosso conhecimento da vida em seus mais variados aspectos. E a doutrina espírita nos ajuda, nos auxilia nesse tratamento, nessa evolução que tanto nós almejamos em nossa vida. Principalmente porque aborda vários aspectos, né? Não só aspecto espiritual, mas também do aspecto social, né? Do aspecto da educação cultural dos povos, para que possam cada vez mais se fortalecer na unidade do entendimento, da compreensão e da harmonia que deva existir em todos nós. Se aqui estamos temporariamente abrigados em desenvolvimento nesse planeta chamado Terra. Todos nós que estamos aqui, nesse processo de encarnação, que é um processo de evolução da alma, do espírito, né? Evoluindo, desenvolvendo as suas capacidades e suas potencialidades. Nós estamos ora no mundo espiritual, ora estamos encarnados, como estamos agora aqui, utilizando de um corpo físico para podermos aí atuarmos nesse plano e desenvolver as nossas capacidades. Mas sendo que nós observamos pelo nosso estudo, na doutrina espírita, que nós estamos sempre, ora, encarnados e desencarnados. E nessa interação, nós estamos também em comunhão, nós que estamos agora encarnados, com os espíritos que estão no mundo espiritual. Aqueles que estavam aqui estavam e desencarnaram. Então existe essa relação, existe esse desenvolvimento, porque nós não só desenvolvemos as nossas capacidades, nossa inteligência, a nossa capacidade de evolução moral, não só aqui na Terra, encarnados, mas também no mundo espiritual, também tem atividade, tem trabalho, né? Não é algo ocioso, em que ficaremos em uma nuvem, esperando uma oportunidade de novo encarnar em um corpo para poder desenvolver. Não, a coisa é simultânea, é muito ampla. E nessa amplitude existe essa ligação do encarnado com o desencarnado. É o que fala-se mediunidade. A mediunidade não é um conceito, algo que a doutrina espírita trouxe agora, não é uma novidade que a doutrina espírita trouxe, a partir de 1857 e em diante. Não, já existia. Nós olhamos, observando a história da humanidade, vimos lá, em várias épocas, em vários momentos, não só nos filmes, mas na literatura, ali, ligações em que existiam profecias, alguém que tinha visão e que profecia, falava do futuro que ia ocorrer, acontecer, pessoas que tinham sensibilidade, que passavam mal, e que falavam algumas vozes que ninguém entendia e compreendia. Mas, ué, como pode aquela pessoa falar daquela forma? Ela não entende aquela língua? Ela nunca foi naquele lugar? Ou não tem essa idade para poder entender isso? Porque observamos que essa mediunidade, ao longo da história, ela vem acontecendo em vários pontos do nosso planeta, em várias épocas do nosso planeta, em várias fases de evolução do nosso planeta. E também observamos, também, que a mediunidade, também, ela está em que, também? Ela não depende da idade da pessoa. Ah, isso acontece com a pessoa idosa, isso acontece com a pessoa de meia idade, e acontece com a... Não. Independe, não tem idade para acontecer, não tem idade para aflorar. E também lá, nós tínhamos a impressão, entendemos, de que o médium era uma pessoa importante, era uma pessoa santa, era uma pessoa que tinha uma capacidade extra, normal, e que, por isso, era melhor do que nós, daquele que, a princípio, não tinha nenhuma esterilização ali sensível disso. Então, lá atrás, era como se fosse uma divindade, era colocado como se fosse um baluarte. Mas, à medida do desenvolvimento da humanidade, e a mediunidade sendo entendida sobre a ótica, a visão da doutrina espírita, que procuramos observar que foi utilizada essa mesma mediunidade para que houvesse todo esse trabalho, toda essa codificação aqui, que Kardec se utilizou de vários médiums espalhados em todo o planeta para desenvolver isso. Vemos lá nos Estados Unidos, em Aidsville, as irmãs Baldwin, duas meninas, que, no seu desenvolvimento, nos questionamentos que se utilizavam delas para as perguntas e questões, ajudou, contribuiu também para a formulação dessas obras. E assim também em vários pontos, em vários lugares. Então, observamos que a mediunidade é uma atividade natural, é algo normal, algo que faz parte da natureza e está inserida no processo de desenvolvimento do ser, do espírito, da alma, em seu progresso. Seja ele estando encarnado ou seja ele no mundo espiritual, trocando ideias, trocando situações, emoções, sensações. Porque nós sabemos quando desencarnamos, nós não desencarnamos, ah, tudo bem, estou no mundo espiritual, é isso assim, é assim. Não. Nós passamos por um período de perturbação, de entendimento, o que está acontecendo comigo? Como posso estar acontecendo? Eu quero fazer isso, mas não consigo. Por que eu estou aqui? Então, esse entrelaço, esse entendimento, é necessário para a evolução. E no livro dos médiuns, uma das obras básicas da codificação, que tanto nós falamos aqui, nós falamos das cinco obras básicas, e hoje vamos desenvolver esse estudo, a mediunidade, sob a ótica da doutrina espírita, para melhor entendermos e compreendermos. Porque na ótica da doutrina espírita, nós vamos compreender melhor a mediunidade e não temê-la. E não também sentimos encorajados a, ah, eu quero desenvolver, eu quero ser médium, eu quero desenvolver, como fosse uma coisa que nós temos escolha. Eu quero ser, eu quero assim, como fosse um, eu quero ser veterinário e vou. Vou para a faculdade e ser veterinário. Eu quero ser professor. Não, nós vamos entender como se processa isso. Esse processo da mediunidade. E vamos entender agora, já que no livro dos médiuns, uma questão aqui, 159. Kardec, toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, por isso, mesmo não constitui privilégio, e são raras pessoas que não a possuem, pelo menos, em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiums. Usamente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos na mesma maneira. Os médiuns têm, geralmente, apetidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quantas são as espécies das manifestações. As principais são que nós iremos desenvolver. Mas, observamos aqui que todos nós somos médiums. Todos nós. Todos nós aqui somos médiums. só que existe uma diferenciação. Existem os médiums mais sensíveis que têm essa capacidade mais sensível, mais visível, mais tátil. E outros não têm essa capacidade mais tátil. Mas tem ali, ela ali. Todos nós temos. Todos nós temos essa capacidade. Hoje, de maneira mais sensível, mais aflorada, mais desenvolvida, mais ali sugerindo e surgindo como se fosse uma explosão naquele indivíduo e outros não. Têm ali como uma intuição, um sentimento de maneira mais sutil, mais leve, mais blanda. Mas, quando nós falamos aqui da mediunidade e as variações, as classificações, tipo de mediunidade, vamos falar desses médiums, desses que têm essa mediunidade mais sensível, mais aflorada, em que ali se vê toda uma capacidade de comunicação clara com os espíritos, com esse mundo espiritual. com essas entidades espirituais que nada são do que espíritos que aqui estiveram encarnados como a gente, como nós e que retornaram ao mundo espiritual para continuar o processo de evolução. E aí, começamos a entender que a mediunidade em si, ela é neutra. A mediunidade não é boa, não é má. Acima com qualquer profissão, qualquer ofício que tenhamos em nossa vida. Podemos ser um bom carpinteiro ou um péssimo carpinteiro. Podemos ser um bom relogioeiro ou um mau relogioeiro. Em que a hora vai atrasar sempre e sempre dá um jeitinho para apertar, mas a hora sempre atrasa depois de tantas horas. Assim é a mediunidade. Ela é um fenômeno natural que todos nós possuímos nas mais variados graus e que ela pode ser boa ou má dependendo de como a utilizamos, de como nos orientamos tendo de posse esse fenômeno e utilizando no dia a dia. Isso é muito interessante porque aí vem nos entender que lá atrás existia esse fator mediunidade, existia essa capacidade, mas que muitos utilizavam para o seu próprio benefício. Como fosse um dão próprio de si mesmo, como as ideias, as questões, as previsões fossem da própria pessoa, não dessa entidade, desse espírito que se comunicava através desse médio e dizia vai acontecer isso, não faça assim que vai acontecer isso em tantos dias. A pessoa sentia que ela tinha essa capacidade, esse poder, olha só como influenciava esse processo e denegria de certa forma isso, causando espanto, causando em alguns lugares que fossem shortadas as pessoas que tinham esse tipo, por quê? Pela má utilização que fizeram em determinada situação, em determinado contexto da humanidade. Então, o conceito de médium, nós falamos de mediunidade e um médium, todos nós somos médium, médium é o medianeiro, é o intermediário, é a pessoa, o veículo, é a ferramenta em que se utiliza o espírito desencarnado para poder atuar de novo, ter a capacidade de expressar, de externar no mundo em que nós estamos. E Kardec classificou em dois tipos, tem aqui a medida física, unidade de manifestação física e de manifestação intelectual. A física é aquela que tem pancadas, ruídos e sinais, aí temos que ter observação, observação essa que no livro dos médicos trabalha, desenvolve muito bem, observar, nem todo barulho, nem todo ruído, nem toda pancada é um espírito, é para nos assustar e sair correndo e achar que ali tem uma coisa. Vamos analisar com razão, com entendimento, ver se não é o vento, ver se não é alguma manifestação física ou química da matéria em dadas circunstâncias que está provocando aquele fenômeno, ou seja, uma coisa natural da matéria, não uma força exterior, uma entidade, um espírito que está provocando aquilo. Vamos analisar se tem um bicho ou alguma coisa ali que está fazendo mover aquilo ali e a gente achando que é uma assombração que alguma despanta e já começa a correr. Calma, nem tudo é para sair, já é desesperado, vamos analisar friamente, vamos dar logo, não, isso é assombração, isso é um espírito, isso, não, calma. E esse entendimento é que a doutrina espírita, o livro diz, mas fala, calma, entenda, compreenda, analise, verifique, para que a gente possa tomar as ações, as atitudes, corretas, de maneira sensata, de maneira a utilizar não só a nossa fé, mas a nossa inteligência, não utilizar só a crendice, mas ter o conhecimento de causa e efeito do que está acontecendo. E essa explicação, esse entendimento, essa compreensão dessas variantes que podem acontecer nessas manifestações físicas, é importantíssimo, porque a gente já começa a filtrar o que é, pode ser uma manifestação, o que não é, o que é alguma coisa normal. E isso é pertinente ao nosso dia a dia, à nossa vida, com todos nós que estamos vivendo em sociedade, e cada vez um, cada um mais perto do outro, e com tanto desenvolvimento tecnológico sem fio, pode ter alguém querendo pegar uma peça e fazendo alguma coisa que parece que é uma assombração, mas não é. O sujeito está lá remotamente atrás fazendo todo um movimento para aquilo e para nos enganar. Então nós temos que estar mais esperto, mais vivo, mais atento a isso. E outra, as manifestações intelectuais, mas elas não são chamadas intelectuais não porque são dados por pessoas que têm um notório saber, são sábios, têm uma cultura, não, intelectuais porque elas transmitem uma ideia, um pensamento, existe ali uma relação de diálogo, não existe só por isso, uma pancada, um ruído, algo para fazer, para nos assustar ou para que, o que é isso? Compreensão e não dizer muito o que é, para que veio, para que está se manifestando dessa forma. Na realidade intelectual não, já tem uma ideia, tem um pensamento ali que vai começar a se expressar para ver essa relação, esse intercâmbio e saber o que está acontecendo, o que é realmente. Então, classificando esses dois aspectos aos quais nós temos que ter esse conhecimento e nós, procurando entender cada vez mais a doutrina espírita, é importantíssimo sabermos distinguir essas relações, distinguir esses fenômenos quando eles acontecem, por que acontecem, em que circunstâncias é, de fato, um espírito se manifestando ou é um fenômeno normal da natureza, alguém querendo pregar uma peça. E nas manifestações físicas, nós temos essa pancada, esses sinais, os rios com os quais nós temos que ter bastante atenção para não ser pegos de surpresa, de ser uma brincadeira. E as manifestações intelectuais, elas se dividem em vários, tem várias formas de mediunidade. Tem mediunidade audiente, médios audientes. Medios audientes são os médios que escutam. Eles escutam o que? Esse espírito que está no mundo espiritual está falando, mas ele não escuta o som que uma pessoa vai escutar. E está falando isso e eu escutei. Não, escuta dentro, o médio escuta dentro dele a voz, falando. Dessa forma, falando, questionando. Médiuns falantes ou psicofônicos são aqueles que se utilizam da mediunidade e falam, transmitem o que o espírito está querendo dizer. Está dizendo alguma coisa e automaticamente estão falando. Tem os videntes, aqueles que veem, veem o espírito. E veem o espírito em estado de vigília, como estou aqui agora, veem. Veem o espírito, estão vendo, estão vendo, está ali, chegou, saiu, foi para lá, foi para cá. É um tipo. Médiuns inspirados. Inspirados são aqueles que têm uma certa inspiração. Inspiração na poesia, inspiração em falar, inspiração em determinado momento, falar uma palavra, levar um entendimento, um consolo a uma pessoa que está passando por uma determinada necessidade. E a pessoa falou coisas magníficas, coisas legais, e a pessoa fala, cara, como é que eu falei de maneira legal, de maneira concisa, naquele ponto que a pessoa estava precisando e eu nem me dei conta que eu sabia disso, que eu tinha essa capacidade. Olha só, a inspiração aí. E essa inspiração, todos nós que também temos essa mediunidade não tão aflorada, temos ali. Em determinado momento, circunstância, ela aparece, se a presença. Todos nós, em determinado momento da nossa vida, falamos algo para alguém que estava em determinada situação, seja ela feliz ou triste, e de certa forma tocou a pessoa. E de certa forma também ficamos tocados e sensibilizados. Cara, poxa, que legal ter conversado com aquela pessoa, ter passado aquela informação ou aquela mensagem ou aquele entendimento, aquela situação. Isso acontece conosco. E irá acontecer quanto mais à medida da nossa existência. Tem os pressentimentos ou prescientes, eles têm uma intuição, uma intenção vaga do que vai acontecer, e ter um pressentimento vago do que pode acontecer no futuro. Isso são os médios prescientes de pressentimentos. Proféticos, tem os médios proféticos que fazem revelações. Isso nós vimos muito na história. Os médios da profecia, eram proféticos, falavam coisas que aconteceram no futuro. Mas só que os médios proféticos falam coisas que vão acontecer, mas de maneira geral, de maneira a sabancar várias pessoas. algo que venha a contribuir para várias pessoas, uma informação que venha a ser feita, não para um indivíduo, para um integrado do grupo, mas para toda a sociedade, todo um desenvolvimento, toda uma informação que venha a somar para a humanidade. Então, os médios sonambúlicos são aqueles que, sonambúlicos, são aqueles que, quando estão emancipados, se emancipam do corpo, e nessa emancipação do corpo, tem um contato com esse mundo espiritual. Ele está momentaneamente emancipado do corpo físico e nessa emancipação, como os laços estão frouxos fisicamente do corpo, material desse espírito, então, esse encarnante tem um contato com o mundo espiritual, tem a relação com o espírito e, através dele, conversa, dialoga. Tem médios, pintores e desenhistas, nós sabemos muito bem que tem muitas literaturas por aí afora e tem pessoas que pintam, desenham obras de arte, coisas lindas e que a pessoa não tem nenhum talento e nenhum dom, mas faz aquilo e, dependendo, faz aquilo com a mão, faz com o pé, faz com a boca, faz com qualquer parte do corpo, mas desenha com a capacidade e tem traços marcantes de determinado pintor que já existiu, que já desencarnou e, pois, parece com um pintor tal, quando estava ainda, vivo, com a obra, bem característico. Então, poesias, essa poesia parece muito com a poesia de fulano de tal, vê os traços dessa poesia, compara com essa, caramba, parece, não é igual aquele time, mas tem uns traços muito bonitos. Então, são inspirações e que o médium não tem essa capacidade, a pessoa em si, ela não tem esse conhecimento artístico de pintar, de desenhar. Há também uns músicos, médium músicos, também que trocam instrumento ou criam partituras de letras de músicas. O médium ali, a pessoa em si, não tem conhecimento, mas, através da somedunidade, desse intercâmbio espiritual, ele vai e filtra esse processo e traz essas obras de arte direto do mundo espiritual, um espírito para poder ali ser revelada, ser, colocar, ser materializada numa música, numa peça de teatro e tudo mais. observando esses vários tipos de mediunidade, como há um entrelaçamento do mundo espiritual com o mundo material, como nós estamos relacionados, como estamos trabalhando nesse processo. E tem a psicografia, e a psicografia é bastante interessante, que é muito usual nos grupos, nos centros espíritas, a psicografia, e nós conhecemos muito bem, muitos utilizam, consomem livros psicografados. A psicografia, ela tem três características, tem a psicografia mecânica, essa psicografia mecânica, quando ela é utilizada, o médium tem o seu equipamento, o seu corpo, mas só que o braço do médium é movido pelo espírito, o espírito desencarnado utiliza-se do braço do médium e passa a mensagem, sem passar pela ideia do médium, é uma coisa mecânica, ele pode estar conversando, eu posso estar conversando aqui com uma pessoa e está aqui, está fazendo que é uma poesia, escrevendo igual a mensagem, está direto, essa é a mecânica, tem a intuitiva, a intuitiva não, o espírito, ele, através de um processo, ele passa a informação mentalmente para o médium e o médium vai escrevendo, então o médium passa por ele, existe um filtro, existe uma interação ali e vai se escrevendo, e tem a mediunidade semi-mecânica, quando existe esse processo mecânico do espírito, do espírito, está ali mecanicamente utilizando da mão do médium, mas o médium está passando a informação, a mensagem está sendo passada ali, está consciente do que está acontecendo no processo da mensagem, o conteúdo da mensagem em si, então vemos essa interação e é muito interessante, mas como acontece isso na mediunidade, todos nós temos, sim, a mediunidade é uma coisa orgânica, mas para nós entendermos, é uma coisa orgânica do corpo, sim, é uma coisa do corpo, mas temos que observar que nós somos espírito, é um elemento que existe no universo do espírito e tem a matéria, para nós, espírito, atuar sobre matéria, nós temos um terceiro elemento, que é o perispírito, algo que a gente desenvolve em nossos estudos na Casa Espírita, para fazer entender a função do perispírito, nesse processo de evolução do espírito e na interação e na definição do espírito, na sua presença ali de poder estar encarnado, então o perispírito tem uma função muito importante, porque o perispírito, ele imprime no organismo várias situações, vários traços importantes para o espírito, para o seu corpo, então observamos que o perispírito, ele está ali no processo de marcação, de correlação com o corpo físico, então quando se fala orgânico, a mediunidade, nós temos que entender que o perispírito tem um papel preponderante na sua expansão, na sua correlação com o perispírito do espírito desencarnado, e quando desencarnamos, nós deixamos, é rompido o laço com o corpo físico, mas o perispírito continua, no mundo espiritual nós continuamos com o nosso perispírito, então nesse processo de interação, de correlação entre o espírito desencarnado e o espírito encarnado, que nós estamos chamando de médium, intermediário, para que esse espírito possa se comunicar pelas várias formas que aqui vimos, existe uma interação, uma expansão do perispírito, do médium com o do espírito para poder haver isso, essa interação fluídica e haver a manifestação que passa para o corpo físico. Entendendo isso, nós vamos observar várias situações em nosso dia a dia e uma outra característica interessante também é a questão do animismo, para a gente observar, que falamos os vários tipos de manifestações mediúnicas, mas temos que observar o animismo. O animismo, o que é? Nós, espíritos, encarnados aqui, nós também temos a capacidade de emancipar, de emancipar esse corpo físico que nós sempre fazemos à noite, ao dormir, então quando emancipamos, nós também temos a capacidade de comunicação com o mundo espiritual, nós temos a capacidade de comunicação com outros espíritos, a nossa alma se emancipada temporariamente desligada do corpo físico, nós conversamos, nós temos a capacidade de interagir, e isso é uma capacidade que nós temos de ter relações com o mundo espiritual, de relações de cunho de conhecimento, de evolução, de esclarecimento e tudo mais, mas isso é a nossa alma, somos nós, não é um outro espírito, um terceiro. E uma outra observação que temos que fazer é animismo e miticismo, que miticismo, que mistificação, no caso mistificação, que é mistificação, numa reunião mediúnica, um médium dá comunicação e tudo mais, mas só que não está havendo um intercâmbio, a relação entre um espírito e um médium, nesse processo não, é o próprio médium que está se fazendo falar como se fosse um espírito, não é? é um pseudo-médium, porque ele não está fazendo esse processo, ele está mistificando, é a mistificação da coisa. Não está havendo ali uma interação do médium com o espírito e passando uma comunicação, uma mensagem, seja o que for, não, é o próprio médium que está criando as informações, está pensando e está tirando da cabeça dele mesmo aquilo que está botando ali, ou está falando, é ele. Então, temos que observar isso, e isso é algo que a gente tem que procurar entender e compreender com sensibilidade para saber se as ideias que estão sendo postas ali é realmente de um espírito em processo de comunicação por intermédio de um médium ou se é o próprio médium que está falando um monte de coisa ali. E observamos nisso que no início da educação mediúnica, no processo de desenvolvimento do médium dessa faculdade, pode ocorrer alguns desses fatores a princípio, principalmente do animismo, porque como não está tão hábil com esse processo, pode achar que é ele que está falando coisas que é dele, mas não é do espírito, não é do espírito comunicante, isso é minha, essa ideia é minha, será que é minha ou será do espírito? Será? E fica naquela dúvida, isso é uma coisa muito, que acontece muito nos grupos de reuniões, essa indecisão, será que é eu que estou falando ou é a ideia do espírito que está passando? por quê? Porque quando existe esse processo, uma das situações é isso, porque quando existe esse entrelaçamento entre o médium e o espírito em um processo de manifestação, o espírito, ele retira do conhecimento do médium, da sua experiência, do seu entendimento, das suas palavras, ele tira daquele conteúdo para poder se expressar, para poder se comunicar, e também existe uma simpatia entre um e o outro, então às vezes as ideias, o entendimento pode parecer muito próximos, e isso achar que um é a ideia do outro e vice-versa, isso causa um conflito, como os entendimentos, será que era eu, a ideia é minha ou será que era realmente do espírito comunicante? Então vemos essa situação, mas quando falamos em mistificação, não, aí é o médium que está se fazendo, que é o espírito que está falando, está falando um monte de coisa ali, um monte de coisa que não tem nada a ver, é ele que está criando aquela situação, seja para ganhar algum benefício, normalmente é para ganhar algum benefício, lucrar com isso, tentar enganar a pessoa, e se fazer como ela tem a capacidade de coisa, e isso nós vemos muito por aí afora, pessoas que não tem compromisso com essa capacidade, com essa relação com o mundo espiritual, mas tem compromisso sim com em ganhar e se dar bem em manter seus interesses, mas o animismo, o animismo muitas vezes acontece esse processo de um médium achar que a ideia não é dele, é do espírito, vice-versa se confunde, mas é uma coisa não pensada, não já querendo, eu vou fazer isso de intenção, não, não é de intenção, é no processo de desenvolvimento, de crescimento, de educação mediúnica que vai ocorrendo e que cada vez mais vai sabendo identificar e separar, não, essa ideia, esses pensamentos e esse entendimento é do espírito comunicante, não é a minha ideia em si, mas eu confabulo com essa ideia que ele está transmitindo, que ele está passando, eu entendo e eu acho correto essa ideia, e isso acontece, então vemos muito esse processo, esses processos que acontecem, e nisso nós chegamos a um ponto interessante, a mente, o nosso pensamento, a nossa mente, a nossa capacidade de pensar é bastante interessante nesse processo de interação mediúnica com o mundo espiritual, porque nós estamos pensando direto, constantemente, nós estamos pensando, ampliando ideia, pensamentos, divagando sobre vários assuntos, e isso emite ondas, nós emitimos ondas, esses pensamentos emitem ondas, e essas ondas tem frequência, e nós podemos ver a frequência de acordo com o tipo de pensamento que nós temos, estamos com um pensamento muito preocupado, tenso, corriqueiro com as coisas do dia a dia, é uma frequência tal, de tamanho tal, de tempo tal, tem uma frequência tudo tranquilo, fiz tudo, organizei tudo, agora vou poder ir lá naquele lugar, fazer minha caminhada tranquila, já é outra frequência de pensamento, já tem uma certa frequência, assim como nós fazemos a prece, quando nós fazemos a prece, o nosso pensamento ele atinge uma determinada frequência, quando é uma prece sincera, uma prece que nós procuramos trazer os melhores sentimentos à tona, para poder ali receber alguma graça, ou desenvolver, ou pedir por alguém algum benefício, já muda a frequência, muda a frequência do nosso pensamento, muda a frequência, temos que externar essa prece através da fala, em falar, nós já falamos com uma maneira mais pausada, mais harmônica, e isso tudo viaja no espaço, se relaciona com outras mentes, com outros pensamentos, porque nós estamos ligados, todos nós estamos ligados pelas nossas ideias, pelos nossos pensamentos, porque se todos nós somos médiums, e se nós temos uma acessibilidade intuitiva, automaticamente, o que algo sugere, alguém sugere alguma coisa, aquilo pode ser captado, recebido, pelo nosso entendimento, pela nossa mente, assim como nós recebemos, nós transmitimos, e nessa interação de transmitir e receber, nós vimos o poder da prece, pela sua frequência, sua capacidade, como ela chega, tanto é, que em vários segmentos religiosos, utiliza-se a prece em benefício de si próprio, porque a prece, quando nós fazemos, nós mudamos a harmonização, a vibração do nosso corpo físico, e como fazemos a prece a outra pessoa, ou seja ela que está no leito, doente, ou já desencarnada, já está no mundo espiritual, que nós fazemos prece para as pessoas mortas, entre aspas, é que chegue essa vibração, essa energia, essa potência, que possa ser utilizada da melhor maneira possível. e nesse processo de pensamento, nós observamos que numa reunião, num grupo, em que se ali utiliza desse trabalho de mediúnico, de desenvolvimento, da educação mediúnica, para o desenvolvimento do médium, nos seus aspectos, de entender melhor, compreender melhor, o seu tipo de mediunidade, de entender melhor, os seus pensamentos, as suas ideias, para que isso possa favorecer, o seu entrelaçamento, com as entidades espirituais, porque se através das nossas ideias e pensamentos, a gente se agrupa, se aproxima das pessoas que pensam iguais a gente, ou que tem o mesmo anseio, como nós, também no mundo espiritual, essa relação também é a mesma. Se estamos pensando em coisas boas, em bons entendimentos, em boas ideias, edificantes, automaticamente, nós estamos aproximando também espíritos com essas mesmas ideias de nós. Porque isso vai favorecer que eles possam processar, e passar essas informações, dizer o que estão sentindo, essas ideias. E o contrário também, encontra uma espécie de raiva, de ódio, de rancor, ou de angústia, também são outros que se colam, ficam juntos nesse processo. Também. Então, observando isso, numa reunião mediúnica, em que estão ali pessoas dedicadas ao trabalho, a servir, não só a desenvolver a sua capacidade, mas também servir àqueles que estão desencarnados e que aguardam, esperam pela oportunidade de poder exprimir, de dizer o que estão sentindo, ou de ter ali, patente, o estado em que se encontram, porque já desencarnou. Mas ainda acredita que está vivo no corpo, assim como nós estamos agora, e vivendo num lugar que, por quê? Eu estou vivo. Mas ele está vivo sim, mas está no mundo espiritual. E precisa desse processo de intercâmbio, numa reunião mediúnica, como um grupo sério, em procurar ali ser esclarecido, ser orientado, ser amparado, ser consolado e ser informado do seu real estado e do que ele pode fazer para entender e compreender esse estado e se libertar desse psiquismo em que se acha ainda agarrado ao mundo, às coisas, ou àquele corpo que ele até então estava lhe servindo para utilizar nesse plano físico e que por determinado tempo, um exemplo, ficou dez anos numa situação de cama, numa doença grave, e depois desencarna e ainda se acha que está sentindo aquelas dores. Como fazer compreendê-lo que não tem mais o corpo físico causando aquelas dores e já está desprendido, mas pelo seu perispírito ele ainda tem a forma, a forma, a forma, quando ainda estava encarnado aqui, como fazer entender, qual mecanismo pode ser utilizado para que possa isso ser entendido e compreendido? Onde está a justiça de Deus? Nesse intercâmbio mediúnico, nessa oportunidade desse espírito dar a sua comunicação, ter uma percepção diferente numa reunião num grupo espírita para poder ali sentir realmente, eu estou utilizando da psicografia, da psicofonia de uma médium, se o espírito se encontra ainda com o entendimento de ser um homem, de uma mulher, mas como pode? Ué, e está passando a informação, isso fica latente, ele começa a explicar, aconteceu alguma coisa, então eu não estou vivo, mas eu estou vivo ou não estou vivo? Aí tem a orientação, o esclarecimento que a doutrina espírita pode dar que é um doutrinador que vai conversar, dialogar com o seu espírito, informar a ele, e através dessas ondas mentais, desse pensamento e com a participação de todo o grupo que se encontra num grupo de reunião que precisa também estar harmonizado com os pensamentos, porque nós estamos observando que o pensamento ele harmoniza e ele é utilizado para um benefício, ele é utilizado como se fosse um medicamento, nas suas mais variadas formas, seja no restabelecimento físico, seja no restabelecimento do equilíbrio fluídico e espiritual, no convencimento daquele espírito que ali se encontra do que está acontecendo com ele e do amparo que ele precisa. Então a harmonia daqueles que se encontram ao redor daquela mesa nesse trabalho é importantíssima, das suas vibrações mentais, que está ali organizada harmônica com o grupo para beneficiar a esse espírito que está sendo atendido a ajudar que os benfeitores espirituais que atuam nas casas espíritas trabalhando, trazendo esses espíritos para essa informação possam ter material mental, energia mental para acudir, para ajudar, para amparar esses espíritos que vêm. Espírito esse que numa encarnação ao desencarnarmos quem sabe poderão ser nós querendo e podendo merecer essa ajuda uma oportunidade de esclarecimento do que aconteceu. Por que aconteceu isso? Eu estava em boa forma e de repente aconteceu um acidente. Eu escutei uma batida e me encontro aqui tão novo, tão jovem. O que aconteceu? Como amparar uma pessoa? Em sua plena vigor de saúde esclareceu no estado que se encontra, aonde se encontra e que terá outras oportunidades de vida que apesar de ter tido a sua separação do corpo carnal em terra, idade ainda, jovem ainda, forte, vigoroso, com muito para viver, mas terá outras oportunidades, terá consolo. Isso é importante. Busque o trabalho de entendimento e compreensão e ter a educação mediúnica e o grupo ter harmonia no seu pensamento é importantíssimo para esse trabalho. O que existe nas casas espíritas de maneira diária, constante, existe esse trabalho de orientação, de consolo, de informação e de trabalho e também de educação para os médiuns que ali se encontram. Porque mediunidade, como nós falamos no início, não é algo para se exaltar, não existe mediunidade mais forte que a outra, não existe mediunidade melhor que a outra, não. Tudo vai depender de como se está utilizando, porque mediunidade é neutra, é como se utiliza, como se faz, como é profundo e profícuo naquilo que se faz, com as boas ideias, com os bons pensamentos, que vai surtir o efeito. Seja em escrever uma psicografia, uma mensagem para dar para uma mãe que precisa, que está precisando ali além de um consolo, entender por que o filho partiu em eternidade e ali vem a mensagem, fulano está aqui, está bem, o que isso consola e conforta aquela pessoa? Mas também aquele espírito que pode se manifestar em uma reunião mediúnica e ali ter patente o estado em que se encontra e aquilo esclarecer, elucidar e ele sair daquele estado em que se encontra ou daquele lar, daquele lugar onde ele habitava, sair e continuar seu processo evolutivo, continuar sua caminhada sem ficar apegado àqueles bens, àquelas coisas materiais. O quanto é isso é importante? O quanto isso elucida e abre uma janela de oportunidade e ao mesmo tempo nós vemos como Deus, nosso Pai Criador é justo, é benevolente e como esse intercâmbio do mundo espiritual com o mundo material é bom, nos favorece. Apesar de poucas, de grande parcela ainda acontecer de maneira a não entender compreender isso, apesar de alguns utilizarem isso em benefício próprio e querer vaglorear e apesar de alguns lugares não ter um entendimento e a compreensão que a mediunidade é neutra e que é algo para ser trabalhado, é um trabalho de resgate, de compromisso dos médiuns e não de se envaidecer, não de ter a cobiça com isso e achar que isso é um dom dele, pertence a ele como fosse uma posse, não, é algo para ser doado, ser trabalhado, entendido. Essa compreensão que nós temos que ter, sejamos nós médiuns de maneira extensiva ou médios como somos na influição que nós temos, ali que agora parece tal, é ter esse entendimento, ter essa compreensão que é muito importante para o nosso dia a dia e vemos como o trabalho em uma casa espírita depende do processo de harmonização, de bons pensamentos e nós observando isso vemos que os pensamentos e nós que nós temos como eles catalisam, como eles emitem mas também recebem. Os pensamentos que nós temos nós pensamos está aí, está no universo e podem os espíritos encarnados, desencarnados captar esses pensamentos. Se pensamos em coisas boas, em boas ideias, cada vez mais teremos boas ideias porque poderíamos ser intuídos a ter boas ideias, mas se pensamos em coisas tristes, coisas não vai dar certo, não é assim, está tudo certo para dar errado, pode contar que vai dar errado, não tem como dar certo e as ideias e intuições vai ser para dar errado mesmo porque é isso que nós estamos pensando, é isso que nós estamos querendo vai dar errado, vai dar errado porque às vezes nós estamos com medo da coisa dar certo e se der certo como é que vai acontecer e vou ter que mudar agora de ideia, de atitude. Aquilo que eu pensava que sempre ia dar errado agora deu certo e agora? Mudança de paradigma, agora tem que pensar que pode dar certo, então quebra e às vezes a gente tem medo dessas quebradas, dessas coisas que vai dar certo e a gente tem medo de tomar que dar errado porque se der certo o que eu vou fazer agora? Então nas ondas mentais, nos pensamentos, nós vemos como ele deve ser trabalhado, pesquisado e vemos como a prece tem seu papel fundamental numa reunião, num agrupamento de pessoas, seja lá o que vão fazer, seja se a prece vai ser pronunciada por uma pessoa e outros vão escutar ou seja a prece interna, nós fazemos conosco mesmo como estamos num momento de aflição, num momento de que precisamos fazer alguma coisa, alguma prova e depende de toda a nossa capacidade, tudo aquilo que aprendemos e de toda a amparo e ajuda que vier externamente, é numa prece, nós fazemos por quê? A vibração mental que é uma realidade, é o comprovado pela ciência, não é uma crença, não é uma ideia que o fulano tem que todo mundo segue, não, não, é uma ciência, é comprovado cientificamente, existe isso, existe frequência, existe a vibração, existe a associação de pensamentos, então observamos como a influência da prece, do pensamento é importante e se a influência do pensamento é importante, automaticamente nós observamos que a moralização, a moral, o bom entendimento, o bom hábito é importante nesse processo e nesse trabalho o desenvolvimento da moral, os aspectos de influência moral do médium, isso vai fazer presente na sua relação com esse mundo espiritual, essa interação de comunicação, isso favorece cada vez mais o que? Comunicações proveitosas, comunicações que venham elucidar, ajudar, amparar, não comunicações que sempre são aquela de raiva, de vingança e causam um estremecer, causam uma bagunça no ambiente, uma desinundação no ambiente e que não ajuda, não some nada, apenas apresenta o que? Isso é coisa terrível, eu tenho medo disso, é sempre aquela confusão, por quê? É falta do equilíbrio, do equilíbrio mental, falta do acolhimento com as boas ideias, o desenvolvimento da moralidade, dos bons costumes e do a vida, o que a vida é, o que a vida espera de nós, é o que nós vamos dar a ela, nesse processo de interação, de ação e reação, então o mestre sempre falou orai e vigiai, Jesus, um grande médium que teve orai e vigiai, sempre falou na sua prelignação, nas suas passagens, orai e vigiai, por que orai e vigiai? Nós temos que orar, realmente orar a Deus, fazer nossas preces, acreditar, ter fé, tudo isso, mas temos que vigiar, vigiar é fazer a nossa parte, é trabalharmos, é estudarmos, é aplicarmos nossos conhecimentos ou buscarmos conhecimentos para alcançarmos o que todos nós desejamos, quando ele fala orai e vigiai, ele fala, não fique sentado na poltrona, orando, pedindo a Deus que chegue um carro forte, trazendo o dinheiro que você precisa, não fique sentado aí esperando que aqui ligue para você dizendo que você ganhou na mega cena, não é ficar sentado dizendo, ó, saiu o seu plano, aqui está tudo certinho, não, é você ir atrás, trabalhar, viver a vida, caminhar, buscar, utilizar o seu livre-arbítrio, a sua capacidade, para conquistar as coisas através do seu mérito, da sua vontade, da sua percepção, amadurecer esse conhecimento, então nesse processo a codificação espírita nos ajuda, ela nos orienta, ela nos não pega, bota no colo, nos carrega, ó, faz assim, vai acontecer isso, faça, dá três pulinhas para trás e um para frente, não sei o que, repete três palavras e vai acontecer, não, com um passe de mágica, não, ela diz outra coisa, utilize a sua capacidade, utilize a sua vontade, sua perseverança, sua fé, sua energia, utilize a razão, procura se esclarecer, entender por que as coisas acontecem, como ela acontece, e nisso, facilitar como você pode resolver, como pode mitigar aquela situação que está acontecendo e que não está correta, como tomar uma outra direção, uma altitude, que se começa com a ideia, com o entendimento, com o pensamento, com as vibrações e com a ação, arregaçar as mangas e fazer, utilizar. Então, nesse processo de interação, nesse campo da mediunidade, tem isso a trabalho. E nós, que procuramos entender e compreender a doutrina espírita, que viemos a uma casa espírita, que através dessa reflexão que nós fazemos aqui na reunião doutrinária, através depois do passe, que é uma energia também, é outra energia também que nós recebemos e que cada vez mais, com a compreensão, o entendimento, como se processa esse passe, que energia são essas, mais nós iremos receber e com um melhor entendimento, com melhor compreensão e tendo bons pensamentos, boas vibrações, essa energia, ela vai entrar com mais facilidade. Nós iremos absorver com mais facilidade. E se nós estamos numa reunião doutrinária e estamos com pessoas conhecidas, pessoas do nosso convívio, precisando de uma prece, de uma oração de energia, de vigorosa, não só do medicamento que está sendo oferecido, toma cinco remédios por dia, dez remédios, mas dá aquele ânimo, levanta, força. É nesse momento que através de nós, do nosso pensamento, nós vamos pegar essa energia e interessar para essa pessoa que nós conhecemos, desejar que ela ampara, que ela acorde, desperte. E também, assim como o remédio físico, também com a sua energia interna, também acuda, acorda, resistir. Mesmo que a doença está ali ferrenha, é uma coisa que não é tão fácil, mas tem que ter um ânimo, tem que ter alegria, aproveitar cada oportunidade da vida. A luz está se apagando cada vez mais, mas mantenha a vivacidade, acredite na vida, viva cada momento, cada minuto, sorria. As coisas mais importantes da vida não estão naquilo que a gente bota no bolso materialmente, mas no sentimento, na interação. E isso é importante. E que às vezes, a gente só é no finalzinho da nossa vida, num aperto da vida, que a gente começa a dar ideia para isso. Mas se a gente já poder, já antes, já começar a entender isso, antecipar isso, nós vamos viver com mais de um longo tempo, já trabalhando isso, desenvolvendo esse entendimento, essa compreensão, e tendo boas escolhas, bons caminhos, bons entendimentos. Então, vemos que a mediunidade é um trabalho, é uma missão, é um resgate, é um compromisso que cada um tem. mas é algo que faz parte do processo de crescimento nosso, dos espíritos, estando no mundo encarnado como no mundo espiritual. Nessa interação, todos nós vamos crescer. Porque todos nós aqui que estamos, nós temos muitos parentes, a nível de parentes, parentes que estão encarnados, uns que estão nascendo agora novinho, outros já são em meia idade, outros já idosos, mas também temos parentes que já é desencarnado, pessoas queridas que nós vivemos, quando novos, tínhamos contato e desencarnaram, foram para o mundo espiritual. Nós amamos eles, queríamos que eles durassem mais aqui na Terra para a gente ter o convívio e o contato, mas isso não acontece porque a gente sabe que existe um processo de nascer, crescer, morrer, desenvolver e retornar, encarnar. Existe esse processo, mas se a gente pode, através da nossa capacidade de entendimento e compreensão, primeiro, admitir que aquela individualidade não se acabou, continua a existir e que o sentimento que tínhamos um pelo outro continua ainda vivo e latente, já é um caminho nobre, já é um entendimento e saber que ele está em atividade, não está esperando, não está ali, não está no endereço ali, fixo, esperando acontecer alguma coisa para voltar da Terra. Não, está desenvolvendo, está trabalhando e se a gente pode, através do nosso conhecimento que nós emancipamos diariamente, quando o corpo está em repouso à noite, nós emancipamos e podemos estar em contato com essas pessoas, por que não entender isso dessa forma e ver que existe a justiça de Deus, em que nada se perdeu, se aquela pessoa viveu 80 anos ou 20 anos, mas desenvolveu sua capacidade de inteligência, seu sentimento de amor, de carinho, ou aquela pessoa que não utilizou tudo isso, tinha todo o recurso físico na mão, todos os recursos econômicos e paz maravilhosos, mas sempre ia para um caminho errado do entendimento que é para ir e desencarnou, sofreu um acidente, alguma coisa, ele tem outra oportunidade, terá outra oportunidade, porque apesar de tudo que ele fazia, os pais, as pessoas que moravam gostavam dele, daquela pessoa individualidade, mas desencarnou pela sua incapacidade de entender a vida e de ter boas decisões na hora, terá outra oportunidade para retornar ao mundo aqui encarnado e desenvolver, continuar desenvolvendo, por que não entender isso, não acreditar nisso e nisso nós vemos a justiça divina através desses fatos e ver que todos nós temos chance, chance de acertar, oportunidade de errar, mas de levantar e continuar caminhando, desenvolvendo, é isso, é liberdade, é entendimento e compreensão, usar a fé, mas usar a razão, e usar que esse Deus é justo, é providente e que é nosso bem, é entender que não é uma vida só que nós vamos conseguir toda a inteligência e todo o desenvolvimento moral, porque nós fomos criados simples e ignorantes, mas saber que nós temos outras oportunidades e nessas oportunidades, há esse intercâmbio nosso com o mundo espiritual, com as entidades espirituais, isso que é importante nós entendermos e vemos que no livro dos médiuns, nessa segunda obra aqui, codificada por Allan Kardec, que se utilizou da mídia de unidade de várias pessoas espalhadas pelo mundo, para que os espíritos pudessem ali trazer essas informações e ele trabalhar, codificar isso tudo, para trazer essas mensagens, essas informações, que não são informações para um grupo, para um país, não, é uma informação para toda a humanidade, porque é algo comum, é algo universal, não é o que vai acontecer com aquele povo X ou com aquele povo Y ou com essas pessoas que são escolhidas, não, todos nós somos escolhidos, todos nós fomos criados por Deus, então todos nós somos escolhidos por Deus, então essas mensagens foram, através de médiuns, relatadas, trazidas para nós, para quê? para nossa evolução, para o nosso conhecimento, para a nossa ajuda, no nosso progresso, no nosso desenvolvimento e acreditar mais, acreditar mais na nossa capacidade de existir, de sentir e de amar. Uma boa noite a todos e que possamos cada vez mais entender e compreender a doutrina espírita, que ela pode nos ajudar em momentos felizes e momentos tristes, mas mais do que tudo, nos libertar, nos libertar de correntes e de crenças antigas que nos prendem cada vez mais a achar que o mundo é isso aí, não tem jeito, tudo que eu faço não tem jeito, vai ser assim e não é por esse caminho, porque existe a justiça divina, a justiça de Deus.